E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, hoje é dia de fazer as compras. A gente vai em dois mercados. Nesse primeiro vídeo eu vou deixar, a gente vai no Lidolio. E vou deixar no final do vídeo aqui e na descrição o outro mercado. E no final vou deixar o cálculo que a gente gasta mensal. Beleza? É nóis! A gente vai de transporte, tô aqui esperando o bom dia passar. E é isso aí! Galera, a gente mora aí cerca de dois quilômetros e... Dois quilômetros e meio mais ou menos aí do Lidolio. E aí a gente pega o transporte, né? Claro. Pra não ficar... Ficar muito puxado pra trazer as compras e tal. Como a gente não tem carro... E facilita, né? Bom, galera, se tem um aqui no Lidolio. Música Galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá uma força aí no canal pra gente tá postando mais conteúdo, deixa o seu comentário, seu like, dá uma força aí. Música A primeira coisa que eu já vou chegando é no chocolate, eu gosto de chocolate, em casa não pode faltar. Música E aí, o que você acha de tudo aqui? Pão, tudo enquanto. Pãozinho e tal. Agora aqui é a parte boa. A parte da Nutella, 4 e 45, 900 gramas. Aí sim. Música 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 Música